Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio da construção da caixa da música digital. Hoje vamos começar a falar do mecanismo de relógio. O mecanismo de relógio vai ser responsável por transmitir a informação da velocidade a que a manivela está a ser rodada para um computador. Com essa informação vamos fazer avançar o rolo virtual que contém a nossa música e reproduzir as notas. Como é que vamos fazer isso? Simples. Tem aqui este sensor. É um sensor com um emissor infravermelho. e um receptor em feio vermelho e sempre que é interrompido envia um impulso. Vamos usar um Arduino para receber esse impulso e transmiti-lo ao computador. Como é que se faz isso tudo? É muito simples. Venham. Primeiro vamos começar por ligar o sensor ao Arduino. O sensor tem três pinos. Ground, VCC e Out. Ligamos o Ground e o VCC aos respectivos pinos. E vamos ligar o Out a uma entrada digital. Vamos ligar a 2. Porque o RX e o TX estão a ser usados para enviar a informação ao computador. Agora ligamos o Arduino ao computador. O programa do Arduino é muito simples. Temos um opcode para o TIC do tacómetro. Temos uma variável que define o pino de onde estamos a ler o valor do tacómetro. E temos uma variável para o valor atual do tacómetro. Em termos de setup também é muito simples. Estamos simplesmente a abrir a porta série para permitir a comunicação com o computador. Temos também uma função que envia mensagens para o computador através da porta série. Recebe como argumentos o opcode e o valor da mensagem. Usando 2 bytes e fazendo logo o flush. Que é para não criar nenhum tipo de latência. E no loop. Vamos ver a porta onde está o tacómetro ligado. Neste caso é uma porta digital. Digital porque este valor há de estar compreendido entre 0 e 5 volts. Sendo que abaixo de 2,5 é 0 e acima de 2,5 é 5 volts. Portanto, nós queremos medir interrupções. É muito mais prático ler um valor digital do que ler um valor analógico neste caso. Se o valor lido for diferente do valor que está neste momento em estado. Que está preservado em estado. Nós enviamos um novo valor para o computador. No lado computador, temos um programa em Qt que procura as portas série. Nós se encontrarmos a porta série que queremos, fazemos pooling. E estamos constantemente à procura de novos bytes. Se encontrarmos novos bytes, vamos procurar por opcodes conhecidos. Neste caso, o tico do tacómetro 3.0. Se encontrarmos um opcode que é 0, vamos processar o valor. Neste caso é indiferente, na verdade. Só queremos saber se chegou mesmo um tico. E processamos o tico. O tico vai fazer avançar uma cabeça de leitura virtual. Essa cabeça de leitura, a cada momento, vai determinar se há eventos MIDI nessa posição. Se houver um MIDI note on para enviar ao sintesador, enviamos. Se houver um MIDI note off para enviar ao sintesador, nos enviamos. Assim que chegamos ao fim do comprimento da música, voltamos ao início. Vamos ver como é que funciona. Portanto, já arranquei o programa e agora vou começar a interromper o sensor. Como veem, estamos a receber tics. E a música está a começar a ser tocada. Quanto mais depressa fizermos isto, mais depressa vai ser tocada a música. Mas o ideal, o ideal é vermos isto na maniveira. Aqui foi instalado um sensor semelhante àquele que vos mostrei. A diferença é que o emissor e o receptor foram colocados de forma a estarem alinhados com os orifícios da poliga. O resultado... Se eu parar, tem um temporizador que cancela as notas ativas de forma a que não fiquem penduradas. Se andar mais depressa... A melodia é tocada mais depressa. Ainda falta muito trabalho. Temos ainda muito para desenvolver. Por isso, fiquem por aí. Continuem a assistir este projeto. E até ao próximo episódio.